Receber o Boa Tarde aqui do Emanuel Escarião, deixar os microfones abertos para suas considerações iniciais. O presidente da Unidade Popular, que está na cidade de Patos, estava em Campina, um climazinho bom, chegou aqui em Patos para arrebentar tudo. Emanuel, seja bem-vindo. Boa tarde, Josivan, Mário Frade, Zé Maria, boa tarde, ouvintes do Polêmica. Muito bom retornar por aqui, Josivan. E à disposição, conduzam aí o nosso bate-papo que a gente vai conversar. Emanuel, não resta dúvida que quando termina uma eleição como essa, a Unidade Popular fica refletindo se realmente cumpriu o seu papel, o que é que aconteceu. Ainda não houve uma avaliação da Unidade Popular, do diretório, as pessoas ainda resolvendo algumas coisas no pós-eleição. Mas o presidente da Unidade Popular já faz de pessoal mesmo uma radiografia do que aconteceu? Nós já fazemos sim, Josivan. E do nosso ponto de vista, ou seja, do ponto de vista da Unidade Popular, a gente está satisfeito. A luta continua. Você concedeu entrevista essa semana e foi feliz nas suas afirmações, porque no domingo houve a apuração. No outro dia você estava na luta, no jornalismo, na militância. E quando eu digo do nosso ponto de vista, é porque, de fato, nós temos uma proposta política de caminhada, de atuação na política diferenciada. Diferenciada com relação ao que a gente assiste na conjuntura política nacional e também local, já que estamos falando de eleições municipais que ocorreram. Então, estamos tranquilos porque, de fato, é muito difícil fazer o que nós propomos. E o que é que nós propomos? Nós temos um programa partidário, nós temos um programa de passagem muito propositivo, muito ousado do ponto de vista das transformações que nós acreditamos necessárias para que tenhamos uma realidade de mais igualdade social. E é muito difícil a gente lutar contra a correnteza. É assim que funciona. O nosso foco na política é organizar pessoas, porque nós acreditamos que a transformação social e a transformação na política, para que se contemplem os interesses coletivos, tem que ser a partir do envolvimento das próprias pessoas que são interessadas. E a nossa participação no processo eleitoral, nós dizemos isso constantemente, é uma das participações que nós temos na política. Não é a exclusiva, não é a única. Como nós sabemos que a maioria esmagadora dos partidos, falar de patos, por exemplo, participam a cada dois anos. Nós temos uma vida orgânica, uma caminhada cotidiana, a partir de movimentos sociais, a partir da atuação da própria unidade popular, buscando trazer mais pessoas para esse movimento, para essa organização, que, repito, tem o programa na nossa ótica acertado para promover as transformações, mas não é fácil. Não é fácil porque as pessoas precisam comer, precisam trabalhar, precisam estudar, são bombardeadas diuturnamente por conteúdos que alienam essas pessoas. São propostas constantes também, tentadoras às pessoas que passam necessidades, de modo que fica muito difícil. Fica muito difícil porque o nosso trabalho é um trabalho de consciência, é um trabalho conquistado, é espontâneo. Só que a gente vive uma realidade de profunda desigualdade social. Por isso que eu digo que a gente nada é contra a correnteza, contra a maré, mas isso não é motivo para que a gente desanime. A gente está aqui contribuindo na política porque a gente tem convicção de que esse é o melhor caminho. É a política que vai resolver os problemas do próprio povo e o povo tem que ser parte disso. Emmanuel, nós percebemos também, quanto candidato, eu fui candidato a vereador, a gente percebeu que o povo está, parte do povo, por mais que seja uma pessoa que já tem o seu próprio ganha-pão, uma empregada. As pessoas estão se oferecendo para vender o voto. Pede um agrado, que resolva uma questão e tal. Isso diz muito sobre a sociedade, diz muito o que é que mostra esse momento político das pessoas, de fato, vendendo o voto, porque a gente viu a enxurrada que foi, essas votações expressivas de algum, não me diga que foi o Deus. Não, foi Deus que me ajudou. Então, Deus só ajudou parte dos vereadores e abandonou os outros. Tudo o pessoal bota uma religião para justificar algumas coisas. O que é que a gente tira dessa radiografia, Emmanuel? Daqui para frente é assim mesmo a política agora? Olha, Josivan, nós percebemos muito próximos da gente esse toma-lada cá. A gente sente mesmo aqui, do nosso lado, aqui na cidade de Patos, essa busca, você disse, você citou as pessoas que já têm renda, até elas buscam um ganho a mais, e a política é uma oportunidade para isso, um momento eleitoral. Mas nós não podemos nos limitar a avaliar o cenário patoense desse toma-lada cá, dessa intervenção econômica e oligárquica na política patoense, para explicar esse fenômeno. Esse fenômeno é maior, ele é macro. Nós vivemos uma sociedade, Josivan, do consumo, onde o dinheiro pode quase tudo. Falta pouco para não poder tudo. Ora, se dinheiro é quase tudo, você vive bem, você tem poder, você luxa, você tem os melhores espaços, em todos os sentidos mesmo. Então, isso leva as pessoas, isso ideologicamente leva as pessoas a viver em função disso, a buscar, de fato, dinheiro a cada momento. E a política parece, para a maioria das pessoas, que é um momento oportuno para isso. Eu estou falando aqui do modelo de produção e organização chamado capitalismo. O capitalismo é isso. Ele vive em função do lucro, da produção, da rentabilidade. E as pessoas são envolvidas em tudo isso. De modo que essa intervenção da lógica capitalista, ela está plenamente acolhida na política. A política vive em função disso também. Você observe que, por exemplo, as representações, acho que você até comentou na sua entrevista, as representações que temos nos parlamentos, sejam mirins ou Congresso Nacional, são ou o próprio empresário lá, representando seus interesses, porque tem empresários lá com mandatos, ou empresários ou mandatários, ou seja, parlamentares, financiados pelos empresários que têm interesse. Então, veja o alcance, a influência do poder econômico na sociedade como um todo, e aqui especificamente a gente fala do processo eleitoral, da política. Então, é uma lógica macro que existe, de consumismo, de capitalismo selvagem mesmo, que reflete na política, mas nós temos que ser, apresentar, na verdade, o contratempo a isso, uma oposição, um contraste a essa lógica. E é isso que a gente tenta fazer. É muito difícil, mas a gente acredita que é possível, a partir, claro, da conscientização das pessoas a participar disso. Agora, o processo eleitoral foi extremamente conturbado, né? Se você me... Posso seguir? Pode sim, mano. Olha, veja, eu acho que cabe também aqui a gente refletir sobre a democracia. Primeiro, o que é a democracia? Segundo, se ela está funcionando, né? Se a gente entender, José Ivan e Mário, que a democracia é o espaço público das decisões, o espaço público da formação dos governos e da condução dos governos, ou seja, a condução, como é que o governo vai se portar na caminhada, se a democracia for isso, a partir da participação popular, nós vivemos uma democracia plenamente conturbada, distorcida. Ela está viciada. Porque, de fato, o que tem conduzido as decisões são as cúpulas, as cúpulas têm conduzido à base da satisfação de interesses econômicos. É assim que eu vejo. E aí, as oligarquias se formam dessa maneira, José Ivan. E aí, as famílias que têm relações muito íntimas com o poder econômico, elas se perpetuam de modo que é impressionante. Você vê aqui, por exemplo, a cidade de Patos, nós temos uma família conduzindo o poder. Afora o núcleo político, que se resume a duas pessoas, por exemplo, pai e filho, né? Eu estou falando de um... Sim. De uma... De uma... Na verdade, de uma engrenagem que não funciona há tanto tempo. Aqui na cidade de Patos, todos os demais são servos. São servos mesmo. É parabéns. Está perfeito. Esse é o governo do povo. O povo precisa disso. Agora, se a gente for falar dos problemas sociais que o povo de Patos sofre na pele, a gente vai passar 24 horas aqui conversando sobre isso. Então, está correto isso? É democrático isso? Aí, reflete na Câmara Municipal também. Emanuel, hoje nós recebemos o contato de uma pessoa que reside aqui em um dos conjuntos populares e ela é uma senhora, né? E ela é contratada da Prefeitura. E ela, com muito medo do que aconteceu e muito revoltada porque ela enfrenta um problema de saúde e esse problema de saúde acabou se agravando porque não respeitaram esse problema de saúde dela e acabaram colocando essa senhora para cumprir. além da sua jornada no serviço público que ela é contratada no serviço público exigiram dessa senhora também estar presente em algumas atividades políticas de determinados candidatos. E ela é frustrada mas a frustração dela é, Emanuel, tendo um limite porque ao mesmo tempo que ela está revoltada com esse uso que fizeram dela mesmo elas tendo tendo seus problemas de saúde e foi usada mas ela limita essa revolta ela de repente não, mas não diga nada não porque eu dependo muito desse emprego então você está vendo que essa máquina de pressão mostrou que funciona ela funciona essa tática agora pode ser usada por vários e vários anos porque antigamente só queria o voto daquele contratado mas agora envolve o contratado sua família os vizinhos os amigos percebeu isso também, Emanuel? Claro, as pessoas precisam sobreviver a gente falou há pouco dessa sociedade consumista na qual a gente vive e que tudo se resolve a partir do seu poder aquisitivo do consumo da compra, né? Então, como as pessoas precisam sobreviver e muitas vezes essas pessoas encontram uma oportunidade precária de emprego de trabalho como é o caso do contrato por excepcional interesse público como é que a gente vai imaginar que essa pessoa não vai servir integralmente Josvan é um grupo político como é que a gente vai imaginar que essa pessoa vai ter sua própria consciência vai decidir em quem votar por exemplo a partir da análise ou da gestão ou do desempenho do parlamento não, é impossível isso agora Josvan falta talvez essa pessoa uma importância política que talvez se ela tivesse ela fosse até dispensada do trabalho existe isso também o poder é muito inteligente quando uma pessoa é interessante politicamente é muito fácil fazer acordo com ela você está doente não, a gente resolve vamos aqui uma licença vamos contribuir na campanha fica em casa talvez essa senhora seja uma senhora humilde sem nenhum tipo de projeção política e que tem que se sentir na pele isso tem que ser serva mesmo sofrendo na pele as consequências de uma doença ou de qualquer outra mas ela é assim que de fato funciona o verdadeiro no popular o voto de cabresto e foi impressionante o que nós assistimos na cidade de Patos eu tenho pessoas da família nessa situação tomada que não vai mapear para exonerar mas elas precisam tanto mas eu queria de fato sinceramente aqui a libertação a libertação das pessoas para que a gente vivesse na verdade é o que é difícil é o que é difícil é como eu disse a dependência botar o pão na mesa por meio do emprego desse emprestado ali pelo grupo político lamentável isso Emanuel quem está na escuta do programa também é a professora Carminha Liert da Universidade Federal de Campira Grande aqui no Campos de Patos e também companheira nossa da Unidade Popular antes da próxima pergunta antes que eu esqueça deixa eu abraçar a Carminha um forte abraço para a Carminha minha companheira de UP uma sumidade na área ambiental um abraço para o companheiro Silvio Neto também companheiro cidadão bastante consciente e um amigo nosso E ela inclusive a professora Carminha mandou aqui no Minuto da Florestal de hoje foi a própria professora que gravou Emanuel estou recebendo aqui informações também que o Ministério Público se posicionou com relação a essa devastação das árvores que está acontecendo na cidade de Patos e a possibilidade de mais um canteiro com árvores ser demolido aqui está marcado no Ministério Público por meio de provocação feita ao Ministério Público reunião no dia 25 deste mês convocação aí da Secretaria de Meio Ambiente e outros entes aqui da Prefeitura para ver um plano aqui de arborização você se posicionou nas suas redes sociais também pelo que eu vi e nos grupos de WhatsApp sobre essa questão da política ambiental na cidade de Patos claro certamente e a Carminha inclusive eu registro tem dado uma contribuição significativa do ponto de vista científico e técnico basta lembrar das participações da candidata da ex-candidata Aline nos debates nas entrevistas concedidas com relação a essa temática do meio ambiente Aline foi com um subsídio muito bom graças a contribuição científica da Carminha a gente com o poder que se tem hoje na cidade de Patos com todas as condições políticas e econômicas da administração pública como é que a gente consegue ainda viver presenciar em Patos um verdadeiro desmatamento ao tempo em que não há um projeto de arborização uma reposição na mesma velocidade ou por necessidade até maior do que o desmatamento então de fato parece que a gente fica imaginando que a política ambiental realmente não arranha a gestão não não atinge politicamente de alguma forma porque se atingisse de fato a gente sabe que isso já teria sido resolvido ou estava em andamento a gente lamenta e vai continuar cobrando porque eu estava até comentando aqui em off que daqui a pouco quem tiver oportunidade vai sair de Patos porque está insustentável a situação da sensação térmica da baixa humildade do ar muita gente inclusive adoecendo e muita gente também sem noção o que eu tenho visto de gente agora ninguém parece que não existe mais vassoura o pessoal agora inventou agora varre a calçada com a pressão da água enquanto isso moradores que não tem água se queixando disso olha tem muita gente sem noção eu não estou brigando mais com as pessoas antigamente eu parava a moto fotografava me indignava mas agora infelizmente eu não estou fazendo mais isso porque está imoral isso aqui Emanuel a unidade popular quando faz uma campanha como essa que vai para todos os bairros da cidade de Patos fala com pessoas ela também tem o objetivo de crescer os seus quadros buscar pessoas que se libertem dessa questão da política meramente econômica e lutem pela política de libertação econômica também para evitar isso assim a unidade popular ainda não avaliou o processo eleitoral mas já se percebe que há pessoas querendo se somar na unidade popular não só no período de eleições mas lutar diariamente na unidade popular Sim Josão nós percebemos inclusive a gente registra daqui que a sua votação foi uma ótima votação você teve 464 isso ora se você for imaginar em 464 votos espontâneos conscientes sem compra de voto você até na entrevista diz bota numa fila para ver a quantidade de gente realmente então assim está de parabéns você não desidrata a sua votação cai um pouco ali mas são centenas de votos sempre eu acho que isso na sua pessoa e consequentemente na organização na qual você atua Josão é o reconhecimento de uma seriedade na política de um trabalho consciente de um trabalho sério e nós sentimos isso na campanha onde a gente chega as pessoas a interação o feedback é muito positivo agora repito muitas dessas pessoas que nos admiram que admiram a sua atuação política e acham que você deveria estar na câmara de vereadores como outros também deveriam são as mesmas pessoas que dependem diretamente nós temos exemplos de pessoas que gostariam muito de ter na câmara municipal de passos mas que tem uma relação direta de emprego precário por excepcional interesse público com a gestão municipal ou com a gestão estadual que estão juntas é porque aqui para a câmara de vereadores de passos nós tivemos vereadores que se beneficiaram da intervenção política do município da prefeitura e também da intervenção política do governo do estado de forma de fato assim muito muito agressiva porque os comentários das pessoas eram esses de funcionários mesmo chegavam e diziam que olha a gente tem que fazer isso a gente tem que lotar as ruas mas a gente tem também que não só lotar as ruas que votar porque pegam os títulos para mapear onde a gente vota então esse tipo de comentário existe muito sabe então é muito difícil a luta Josão porque nós vivemos também e aí é um agravante uma cidade de desempregados Patos para o seu porte deveria ser uma cidade com mais satisfação de empregos mas realmente uma cidade de desempregados a gente vê muito por exemplo pedinte na rua muita gente distribuindo currículos sabe muita gente atrás de um empreguinho desse mesmo para sobreviver de uma forma melhor porque entre vocês não ter um emprego e tentar uma consciência política e ter um emprego e sobreviver as pessoas precisam comer com certeza então é disso que a gente precisa se libertar essa consciência que a gente precisa agora a gente leva a consciência a gente tenta fazer esse esclarecimento político ideológico nas pessoas mas juntamente a essa investida da gente nós precisamos também criar condições materiais como é que as pessoas vão sobreviver para depois pensar a política e transformar a nossa realidade local então é sério isso e a gente precisa a gente que tem as condições mínimas de intervir na política que não precisa desse jogo que é feito na cidade de Patos de empreguismo a gente tem que fazer a diferença realmente Emmanuel eu acho que essa metodologia a sociedade como um todo a gente vive a gente não pode ser desligado dela a gente não pode se martirizar tanto você se cobra eu me cobro também a gente da unidade popular se cobra mas a gente tem que entender como tem funcionado essa sociedade e ver por exemplo o vereador José Gonçalves diminuir essa sua votação porque não consegue dentro dessa sociedade reafirmar uma ideologia uma caminhada política uma forma de agir dentro do parlamento falo diretamente José Gonçalves porque representa mais a política mais a esquerda sindicalista filiado ao PCdoB eleito pelo PT e tem uma trajetória todinha isso também é revoltante né Manuel porque mesmo diante de toda essa conjuntura devia ter pelo menos uma consciência mais de levar pessoas que tem esse perfil também a fazer parte do parlamento claro eu quero retribuir aqui mandar um abraço para o Tenente Bizerra José Ivan está aqui dialogando conosco forte abraço para o Tenente Bizerra José Ivan ver José Gonçalves não ser reeleito para a Câmara Municipal de Patos é uma tristeza uma tristeza porque a gente olha para José Gonçalves e olha para a sua jornada histórica de participação nos movimentos sociais no sindicalismo e também no partido político e olha também para outras figuras que foram eleitas na cidade de Patos sem nenhum tipo de contribuição política sem nenhuma contribuição social então assim que contradição é essa o que é a política afinal para que ela está servindo o que nós queremos com a política porque a política existe e está funcionando aí os caras estão dirigindo as coisas estão dirigindo o município estão dirigindo o estado estão dirigindo os parlamentos estão se dando bem e as pessoas como é que estão a gente vai continuar elegendo pessoas com menos identidade social com menos identidade com as pessoas que mais precisam da política e continuar elegendo as pessoas que contribuem para a perpetuação desse modelo modelo de manutenção da oligarquia no poder modelo de manutenção de famílias no poder como se herança fosse passando de pai para filho para neto para genro e assim sucessivamente então é essa reflexão que a gente faz na cidade de Patos agora esse diálogo que nós fazemos a gente tem que fazer com as pessoas mas tem que fazer muito sinceramente com os mandatários também sim com o prefeito da cidade de Patos com os vereadores a imprensa tem um papel fundamental imprescindível esse espaço por exemplo que nós estamos tendo aqui eu creio que algumas pessoas estão nos ouvindo e essas pessoas vão refletir um pouco algumas coisas que esse rapaz está falando deve ter razão mesmo então essas reflexões elas são importantes para que a gente possa de fato envolver muita gente nesse pensamento nas reflexões e de fato cobrar dessas pessoas que tem as condições de transformar de modificar a nossa caminhada senão manda um abraço aqui para a Maria de Lourdes está na escutora do programa também a Delma Candeia a Dinei Bedeiros o Tenente Bezerra também e a Carminha Lear está dizendo aqui a luta continua continua sim professora Carminha Emmanuel é o tempo curto inclusive tema muito relevante esse porque diz respeito a professora Gerlúcia Vieira que a minha esposa estava dizendo que conversando com a juventude também a juventude está nesse negócio não tem que tirar vantagem de tudo tal e é uma luta contra a maré porque parece que é do velho ao mais novo também tem essa consciência de que a política é o momento as eleições é o momento para se tirar vantagem então a unidade popular tem que trazer muito mais consciência discutir de forma muito mais profunda qual o papel de uma sociedade qual o papel do eleitor no momento eleitoral porque a gente acaba reclamando de tudo mas principalmente no serviço público dependem de decisões políticas para que o serviço ou fique melhor ou fique pior então as pessoas eu acho que não ligam uma coisa a outra é como se reclamasse do calçamento reclamasse do buraco da falta de atendimento de medicação mas não ligasse aos políticos eu não entendo que loucura é essa quer dizer entendo sim é a falta é justamente é o analfabetismo político Emanuel deixo aberto para suas considerações finais agradeço parabenizo também pela resistência que você tem sido à frente da unidade popular ok agradeço imensamente pelo espaço de sempre é muito bom estar no polêmica com a condução de vocês olha a gente só para concluir tem sido resistência porque a gente se apega realmente a ideias que nos convencem a gente não se apega a uma possibilidade meramente eleitoral a gente não se apega a possibilidade a cada dois anos com alguma estratégia bem posta a gente chegar na Câmara Municipal devendo muito tendo comprado muito voto e correndo um risco de não ser eleito na próxima eleição porque a não eleição de José Ivan que foi a quarta disputa quinta que foi a quinta disputa em hipótese alguma faz com que José Ivan não continue a sua luta a sua jornada pelo contrário e por que isso ocorre? porque de fato José Ivan se apega a questões programáticas ideológicas sensíveis da sociedade que são combustível para a sua jornada para a continuação dessa jornada quantas pessoas a gente não vê na cidade de Patos hoje frustradas em razão da não eleição ter investido tanto e consideram isso em gratidão das pessoas acham que a política é isso mesmo não, vocês foram ingratos porque eu tentei comprar o voto e não votaram em mim é assim que elas pensam lamentável esse tipo de pensamento então são essas pessoas que estão conduzindo os parlamentos as prefeituras os governos de estado e assim por diante então nós que nos propomos a contribuir politicamente dentro das nossas condições e limitações nós temos algo para concluir muito importante que nos faz prosseguir que é exatamente o apego a uma lógica política que de fato ela contemple a maioria das pessoas que propõe transformações para que as pessoas possam estar mais incluídas no processo tanto do ponto de vista direto de acesso às coisas à moradia à saúde à educação ao saneamento à cultura ao lazer ao meio ambiente melhor como também no processo decisório então com isso a gente renova os agradecimentos e nos colocamos sempre à disposição um forte abraço aos companheiros e companheiras da UP e a todos os ouvintes do Polêmica o Frei Fábio está aqui dizendo acompanhando aqui a entrevista parabéns pela análise acrescento que no âmbito da religião a situação é ainda pior fazem uma política pecaminosa e em seguida vão aos cultos às missas agradecer a Deus como se ele comungasse com essas atitudes abraço ao meu ex-aluno o Emmanuel Iscarião é o Frei Fábio me deixe também abraçá-lo José Fábio é uma referência meu professor uma referência para mim intelectual também e na política um forte abraço Frei Fábio o Silvaneto está dizendo aqui estado de sujeição tirano que arranca a dignidade das pessoas sobretudo os socialmente mais vulneráveis é o Silvaneto também fazendo análise Zé Maria pé na tábua são 5h52 vamos para o intervalo e a gente já volta